Estamos começando o nosso vídeo de previsões mensais. E o mês de outubro já está batendo na nossa porta. O ano voou, né? Mas ainda assim, sempre é tempo da gente se transformar, da gente sonhar. E ainda estamos em 2024. Então é tempo da gente batalhar pelos nossos sonhos e por tudo aquilo que a gente colocou como meta lá no início de 2024. O mês de outubro é um mês que se relaciona com a carta da roda da fortuna, né? O mês 10. E 10 no tarô é a roda da fortuna. Fala de mudança, transformação, das coisas andarem, se movimentarem, da vida trazendo boas notícias pra gente e pra gente não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Se você não é assinante do canal, se inscreva. Clique aqui no sininho. Me siga também nas redes sociais. Arroba André Mantovani. E não esqueça, hein? Toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado no Terroróscopo, ao vivo. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações pra você me acompanhar. Adoro a audiência de vocês. Tá sendo um trabalho muito legal. Tá sendo um encontro muito alegre, sensível. Onde a gente tá falando tanto de coisas bonitas, espiritualidade, autoconhecimento, astrologia. Os oráculos, o tarô e o Baralho Cigano também, que não pode faltar. Então, nosso encontro é toda segunda-feira, lá no Portal Terra, a partir das quatro da tarde. E é sempre ao vivo, que aí você pode participar e interagir com a gente. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, te convido a adquirir o Baralho Cigano versão Pocket, que a editora Pensamento lançou recentemente. E eu digo versão Pocket porque vem nessa caixa linda, super bonita, super bem feita pra você carregar e guardar o seu baralho. Dentro dessa caixa vem o livreto pra você aprender e relembrar, né, se você já sabe, tudo sobre o Baralho Cigano. E vem esse baralho lindo, colorido, que é grande, tá? Não é um baralhinho pequeno, não. É um baralho grande com as 36 cartas do Baralho Cigano. O Baralho Cigano, na versão Pocket, que é essa daqui, está disponível em todas as livrarias, nos sites especializados, ou até mesmo no site da editora Pensamento. A gente deixa sempre na descrição os links certinhos pra vocês terem facilidade pra adquirir. Na editora Pensamento, se você comprar lá, você recebe na sua casa, o que é super confortável também, né? E falando em Baralho Cigano, é esse oráculo que eu vou usar hoje. pra fazer as nossas previsões para o mês de outubro. Aliás, está chegando o fim do ano. Se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô, fazer seu mapa astral comigo, dá tempo. Só você entrar lá no meu site, andreamantovani.com.br. Tem as consultas de WhatsApp, tem as consultas de e-mail, e também tem as consultas feitas através das videochamadas com hora marcada. Recados dados. Recados, agora a gente vai começar a mentalizar o nosso signo. Começar a pensar no que a gente tem pra resolver no mês de outubro. No que a gente quer realizar, no que a gente quer pedir. No que a gente quer idealizar. Então a gente vai começar agora as previsões de todos os signos para o mês de outubro. Chegamos ao signo de câncer. E eu quero tirar uma carta pra vocês e entender junto com vocês como vai ser o mês de outubro. Será um mês de amor. Carta do coração. Indicando um mês de afeto, de sinceridade, de sentimentos. Do jeito que canceriano gosta de viver. Seguindo o coração. Estabelecendo conexões e relações mais profundas. E ouvir o seu coração não é só prestar atenção na sua vida amorosa, tá, câncer? É ouvir também o que o seu coração tem pra te oferecer. As verdades que se escondem dentro dessa bússola da alma. Pergunte o que te faz feliz. Siga os caminhos que te trazem mais satisfação. E como o coração é uma terra que tudo dá, preste atenção no que você tem plantado. Nada de mágoa, nada de rancor, nada de ressentimento. Nada de ficar guardando sentimentos ruins. A gente sabe que uma das sombras do signo de câncer é o rancor. Mas se tem um signo que é generoso, que é empático e que gosta de cuidar das pessoas, também é o signo de câncer. Então, por que não trazer esse lado luminoso do seu signo pra você viver bem? Pra você ter um mês de outubro mais equilibrado, mais sintonizado com a vida, com mais equilíbrio emocional. Então, se você tá aí passando por uma fase onde o seu coração tá pequeno, apertado, busque ajuda, nem que seja uma ajuda de um amigo, de um terapeuta, de alguém que possa nutrir aí você, né, de alguma maneira e te apontar alguns caminhos. Mas é óbvio que a carta do coração diz que no mês de outubro você tem tudo pra deixar o seu coração cheio de alegria e de entusiasmo. Aproveite, tá, câncer? Seguindo seu coração, ouvindo essa voz interior, você vai ser muito feliz. Tchau. Tchau.